Mindel 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 Odeus, soldado, que é terra De jeito, que é zona Johnny Green Pachy, pala gine, cote sa vete, tombarina Daca el boi na pedra, gato, fonte el grande Mania, j'prode, chmata el baby, panambora Largane damon, mi jambai, capote zemnada C'est la que te plou, que son des machos compor des bails Mindel Mindel Beno cambaba Mindel Sans sen Sans sen Eli que é terra y pont du tcha Oh la la la, oh la la Eli que é terra y pont du tcha Tu te 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 Mindel Mindel Pei no rank up Mindel Yami et rabbi la boobies Abagnolo pour la neige c'est la Mindel Sob sans sen Sob sans sen Capitale Paradien Parlement Nous Revenons Avec Marca Et Tu Ti Tu 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 Copy que fai que mistério mítem Se não ei o nome Tem a mais madame Letra style nem uma meta espelho Se amam por uma neta querida Filha nem quatro версias da triche Soda de tomadas do fokoviet Languamente a midiambai em poucos nem nada Se é lá com Flux Um demais como tu trabalha Mindel Pint Mindel Pinoch Kooine Black Mindel 100 cent 100 cent Ele que terrible Ele que derribo que tchau Descosei a sabão, baby O Nama, Jalobé, Radabad, tudo é bad Não dá na rua de Lisboa Não dá estrela mais demorada Jalobé, já não vem tudo Fazendo os mundos, nesse carnaval, nesse festival Escozendo Jesus e Mindel Sebi Soncente Aria 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 Oi, Mindel Oi, Mindel, Oi, Mindel Quem concheve, cata largou Ade Deus, 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 Deus